Chau Carneiro e Garfield Apresenta o Peixe à Família Ah, o Peixe à Família Ei, qual nos tônus? Olá, o Peixe à Família Olha, olha pai, o Peixe Ah, que lindo, que lindo, que fofinho Ah, você é para a casa? Não, para com isso, querido Você é meu irmãozinho? Muito bem Ah, muito bem, garota Eu sou muito estranha Garfield, me fala Eu estou bem Chau Como assim?